Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês ensinando aí, fazendo um passo a passo de como que se faz a instalação elétrica no engate do veículo então você acabou de colocar o engate no seu carro e agora tem que fazer a instalação elétrica pelo menos aqui na nossa região, aqui de Aracatuba, no interior de São Paulo o pessoal, eles só fazem a fixação do engate na estrutura do carro a parte elétrica é um serviço contratado a parte por sinal, uma mão de obra um pouco cara então, vou ensinar pra vocês como fazer você mesmo a instalação elétrica do seu engate pra você fazer o reboque aí da sua carretinha, do seu baú tá bom? então, bora pra esse vídeo se é do seu interesse, já deixa um like aí se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e agora daqui pra frente, uma nova série mostrando algumas outras coisas que a gente ainda não tinha mostrado no canal e sempre com o intuito de ajudar, ensinar e mostrar coisas novas bora pessoal, bora pro vídeo bom pessoal, primeiramente o importante é você identificar onde passa o chicote elétrico do carro no caso meu aqui é um crossfox, ele passa do lado esquerdo tem todo o chicote elétrico só que tá bem complicado de mexer aqui então eu vou optar em ir direto na lanterna então eu vou direto na lanterna eu já instalei inclusive o som, câmera de ré, tudo o sinal eu tô pegando aqui da lanterna diretamente então eu vou pegar também diretamente daqui bom pessoal, vocês vão precisar aí de 4 fios então eu usei um fio aqui de 2,5 mais grosso pras lanternas, porque é um fio que vai alimentar a placa e as duas lanternas vai ficar aceso direto na rodovia ou à noite então coloquei um fio de bitola mais grossa e fios de 1,5 então eu coloquei o laranja pra uma seta o amarelo pra outra seta e esse azul eu coloquei pra luz de freio então são 4 fios já passei ele lá pra baixo achei um local aqui pra passar lá pra baixo e tô aproveitando aqui um chicote elétrico de um carro antigo que eu desmontei bom, então agora o próximo passo é identificar pra que serve cada fio pra gente estanhar aqui descasca e estanha um por um a gente identifica a cor do fio pra que ele serve e estanha o respectivo fio que a gente vai usar então, pra começar vamos usar esse primeiro aqui aqui tá aceso o farol no caso a lanterna e a seta vamos identificar então uma chavinha de teste que você consegue fazer bem simplesinha você pode pegar uma lâmpada e estanhar dois fios na lâmpada um na parte negativa e um aqui na parte traseira da lâmpada polo positivo então negativo a terra na lata igual tá aqui, olha tá erradinho com um grampinho e o positivo é o teste que você vai encostando e vai vendo conforme a luz acende ou você pode também fazer dessa forma aqui deixa um varãozinho fica mais fácil vamos lá vou encostar aqui no primeiro polo olha primeiro polo, encostei ó, ficou aceso direto então o primeiro fio de baixo ele é o farol a lanterna agora vamos ver o segundo aqui vou encostar olha lá, piscou então nós já sabemos que o primeiro fio é a lanterna e o segundo é a seta agora eu vou estanhar soldar isolar e já deixar isso aqui já em espera pra fazer a luz de freio e o outro lado a lanterna a seta então é feito dessa forma aqui descasca o fio eu tirei aqui a proteção descasquei o fio aqui nesse ponto um por um vai fazendo enrola o fio agora eu vou estanhar a única modificação que eu decidi fazer aqui eu troquei aquele fio de dois e meio vermelho por esse pink aqui ó de um e meio porque não adianta eu colocar um fio de dois e meio aqui se aqui o fio é de um e meio também então eu tô pegando a energia de um fio fino não tem porque eu colocar um fio grosso e aquele fio grosso pra estanhar aqui também não ia ficar tão legal então eu decidi colocar um fio fino e agora eu vou estanhar aqui próximo passo depois que estanha lá em cima tudo certinho passa fita isolante isola deixa tudo bonitinho a gente desce os fios aqui na parte de baixo aqui do carro e encapa com esse conduíte pra deixar tudo protegido aí o conduíte vai vir aqui olha então nós desmontamos a tomada aqui tá o plug então esse aqui é o plug que vai ficar dentro dessa capa plástica aqui e aqui já é o plug da carretinha bom galera esse aí é o trailerzinho que eu adquiri o terra vai ser aqui o chassis acoplado ao carro isso aqui dá o aterramento e aqui são todos fios positivos então pra iniciar os testes o que eu fiz é você vai desencapando um por um pra não ter perigo de um encostar no outro porque lembrando todos são positivos então aqui esse aqui eu sei que é o fio da seta do lado direito então liguei a seta aqui do lado direito e aqui no trailer seta do lado direito então a gente confirma olha lá piscando lá piscando aqui é galera agora é pegar a fila aqui no Poupa Tempo e fazer o emplacamento agora vamos emplacar a carretinha passaram-se 5 dias saiu o documento e agora finalmente nós estamos indo lá no Detran já encomendei a placa nova placa Mercosul e aí a carretinha já está aqui olha aí pessoal agora sim agora a gente pode sair na rodovia tranquilo devidamente emplacadinha fazer as últimas manutenções de estética por fora e começar a montagem interna agora e para finalizar aqui a regularização deixar tudo em ordem a carretinha ela sai sem luz de placa e aqui também essa tampa ela abre para baixo então o que acontece colocar uma luz de placa ou em cima ou embaixo ela quebra e eu fiquei matutando aqui um jeito eu fiz um sistema com a lata galvanizada de calha que quando a tampa encostar a luz vai para dentro e aí ela volta para fora então é um sistema de mola que vai e volta agora vou identificar dentro da lanterna a luz qual que é a energia que dá meia luz e conectar o fio coloquei uma blusa velha aqui para eu conseguir deitar debaixo do trailer e ligar finalmente aí a lâmpada a única coisa que falta agora para terminar a regularização da carretinha o processo para identificar qual o fio do chicote utilizar ali na luz da placa foi bem simples acendeu apagou então eu vim aqui olhei a instalação o fio que passa que alimenta a lâmpada do da iluminação da carretinha aqui do farol é branco então eu fui aqui atrás no chicote desencapei aqui onde está a minha mão e só encostei o fio aqui no fio branco olha lá entendeu então sem mistério concluído o serviço agora e para encerrar esse vídeo eu queria deixar um recado bem rapidinho para vocês aí pessoal se envolver em acidente já é uma coisa complicada se envolver em um acidente que você causou é um transtorno sem tamanhos principalmente se você machucar alguém e ontem eu estava reparando aqui na cidade passou três carros no período da noite rebocando carretinha com carretinha totalmente apagada uma delas nem iluminação não tinha nada nem lanterna nada as outras tinha mas não estava funcionando e assim motoqueiro vem atrás não vê que tem uma carretinha atrás de um carro isso é muito perigoso isso aí a gente vê em rodovia é uma situação complicada então aqui olha se eu tivesse levado um auto elétrico ficava em 60 reais para fazer essa instalação da placa eu fui comprei o suporte com bocal com lâmpada paguei 11 e eu conforme eu ensinei vocês ali é só identificar o fio vir aqui e colocar essa tampa quando ela baixa quebra essa luz então eu fiz um sistema aqui com uma chapa galvanizada que quando a tampa baixar vai empurrar a luz de placa e quando fechar a tampa ela vai voltar no lugar está vendo é só usar um pouco de criatividade andar regularzinho não ter problema com polícia o valor de uma multa dessa daqui sem falar que o veículo ele vai ser preso num pátio você vai ter que pagar guincho pátio valor da multa e é um transtorno sem tamanho então pessoal ande regularizado coloque sua família sobre mais cuidados e também a família dos outros isso aqui é item obrigatório de segurança e você vai estar protegendo não só você mas o próximo se você gostou desse vídeo deixa seu like se você ainda não é inscrito no canal se inscreva forte abraço e até uma próxima não é inscrito não é inscrito